Você não é como os outros. Você curte uma batida diferente. Vê arte onde ninguém mais vê. Você busca algo mais. Outras coisas dão gosto à sua vida. Você percebe o mundo de um modo especial. Seus sentidos já estão preparados? Agora é pra valer! Vestibular de Medicina Faculdade Santo Agostinho. Inscrições a partir de 26 de dezembro de 2014. Próximo dia.